A nossa equipe de reportagens recebeu um chamado para vir aqui na Rua Projetada, que de projetada não tem nada ainda, a rua ainda está para ser feita pela administração pública de Presidente Médicos, inclusive a Zete nos chamou aqui exatamente para isso. Muitas pessoas aqui nessa localidade têm terrenos e infelizmente a passagem é um pouco degradada, difícil o acesso nessa localidade. E ainda a questão de como está em construção, em processo de construção de várias casas, que os caminhões não conseguem entrar para trazer os materiais de construção aqui para as residências que estão sendo construídas. Uma outra coisa também é sobre a questão da energia elétrica, que não chegou até esse ponto ainda. E por isso nós encontramos uma senhora aqui que fez uma engenhoca para mostrar, nós vamos mostrar agora então esse trabalho que ela criou. Qual o nome da senhora? Judite da Silva. Olha só, a dona Judite com toda a sua criatividade, pela falta de energia elétrica e pela necessidade, acabou criando essa bomba manual. Presta atenção como é que funciona. Dona Judite, o que a senhora usou nessa bomba manual? Eu usei roda de bicicleta, essa bacia de pneu, cano, TVC 25. Essa tecnologia, o que faz a água chegar até esse cano, subir até o cano? Essa cordinha aqui e essas borrachinhas. Ah, então essa cordinha, pode ver aqui, olha. Segura só um pouquinho para nós, por favor. Olha aqui, olha. Deixa eu só subir aqui, Eduardo. Deixa ela passar aqui. Aqui, olha, essa, isso. Está vendo? Essa borrachinha aqui, olha, faz com que a água, né, suba do poço, venha até a rodana e suba no cano. Então tem um cano lá embaixo, vem na rodana e olha só o que acontece quando ela, olha, roda a manivela. Roda aí. Esse cano lá embaixo é igual um cabo de guarda-chuva. Ah, lá embaixo é igual um cabo de guarda-chuva. É. Aí sobe a água aqui em cima. Sobe. Olha só, que bacana essa engenhoca. É pela necessidade e a falta de energia. Agora vamos acompanhar, Eduardo. Para onde vai essa água? Tem um cano com uma queda, né? Esse cano vai até a caixa d'água onde ela usa para as suas necessidades básicas. Olha só que bacana a invenção que os moradores fazem, né, para a sobrevivência. Olha só, olha onde chega a água aqui, ó. E aqui chega a água para o consumo dela, ó. Daqui tem outro cano que vem para cá que filtra a água para ela fazer os alimentos, né? Porque essa água na caixa d'água não é muito propícia para fazer alimentos. E aqui é onde ela pega a água para fazer, então, os alimentos, comida, para o consumo e beber também. Olha só que bacana, então, essa reportagem. São os moradores aqui do município de Presidente Médicos fazendo engenhocas para a sobrevivência. Deixa eu conversar com o esposo dela. O senhor vem aqui. Há quanto tempo vocês já moram aqui? Até um mês, né, mudou para aqui. Um mês? Um mês. E um mês já sem energia, né? É. Aí o vizinho ali puxou um rabinho para nós, para nós ficaram no escuro aqui. Então, por enquanto, vocês conseguem apenas ter a energia elétrica básica nas lâmpadas, mas energia forte para puxar água não consegue, né? Não, não consegue, não. Aí a nossa usa aqui é uma geladeira aqui dentro, né? Porque a energia fica fraca lá. Dá mal conta da geladeira, então? É, só uma. O senhor já tentou procurar a administração pública para falar sobre a situação de vocês? Ah, a mulher sequentei as canelas de lá em cima, que ela gostinha lá. E ela falava que vinha, vinha até hoje. Aí nós íamos mudar para aqui no escuro, né? Aí o vizinho quebrou o gás nosso ali no bico de luz. Tá aí, então. Essa é a população do município de Presidente Mendes se virando da maneira que pode. É a população do município de Presidente Mendes se virando da maneira que pode. É a população do município de Presidente Mendes se virando da maneira que pode. É a população do município de Presidente Mendes se virando da maneira que pode.